Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, nesse vídeo, rapaziada, um aplicativo onde vocês podem tá ganhando gift card, saldo no Paypal, e mano, tá muito foda, tá bom, rapaziada, deixa o like, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, o like vai tá ajudando demais, então deixa o like aí, assiste esse vídeo até o final, beleza, esse vídeo vai ser um vídeo aqui, rápido, só pra divulgar esse aplicativo aí pra vocês que querem tá ganhando gift card e que não tem condições de tá com comprando, e mano, assim que você baixar, você pode tá usando esse código que tá passando do lado aí na tela, use esse código, tá bom, e o aplicativo é o seguinte, é o Gift White, se eu não me engano é assim o nome do aplicativo, vou deixar o link dele na descrição, mas só pesquisar na Play Store Gift White que vai aparecer ele, certo, tem essa opção aqui, que você pode tá baixando jogos, meio que jogos, né, não tá carregando agora, tá ali, aplicativos, você pode tá baixando também aplicativos que ele mesmo indica pra você, pra tá acumulando moedas nesse jogo, tá bom, é, essas moedas, mano, você pode tá trocando por gift card ou saldo no Paypal, você deve pensar assim, nossa, demora muito, não demora, rapaziada, isso mesmo, se você se dedicar ao aplicativo, você consegue muito rápido mesmo, tá, e tem essa roleta aqui, ó, vou dar um giro aqui nesse negócio aqui, ver o que eu ganho aqui, mas eu não vou ganhar nada que preste, talvez, né, é de lei eu não ganhar nada que preste, você vai ganhar assim, pouco moedas, mano, mas você, se eu não me engano, é com duas mil, eu não sei quantos mil, você consegue tá fazendo o resgate, você pode tá girando aí, ó, tem que esperar agora, vou gastar uma pra ver se eu ganho alguma coisa que preste, gastei uma moeda, mano, eu queria ganhar pelo menos duas, é, gastei uma pra ganhar quatro, mano, se viu alguma coisa, né, é, vou tá voltando aqui, deixa eu voltar aqui, é, e mano, é, você pode tá indicando pessoas também, tá, o meu código é esse aí, eu indiquei zero amigos, você vai ganhar cem moedas por cada pessoa que usar o seu código, beleza, Então, cara, se você quiser usar esse código aí, você vai tá ganhando cem moedas e eu vou tá ganhando cem moedas, beleza, e, mano, é o seguinte, vou tá mostrando aqui a parte que vocês mais querem saber que as recompensas, rapaziada, isso mesmo, é, só pra lembrar que aqui é em dólar, tá bom, é, dos Estados Unidos aqui não é em reais, aqui é em dólar, e, mano, por exemplo, um gift card de dez dólares nos Estados Unidos, mano, é, dez dólares, deixa eu ver aqui, mano, Acho que dá quarenta reais, se eu não me engano, é, por exemplo, um gift card de dez aqui, é quarenta reais aqui no Brasil, entendeu, porque é em dólar, não sei se tá nem certo isso aí, só sei que, mano, tem gift card aqui, eu vou mostrar isso aqui, ó, da Amazon, tem, ó, tem até, da Amazon tem até de vinte e cinco dólares, Paypal, se você quiser sacar no Paypal, dois dólares, três dólares, cinco, dez, vinte e cinco e cinquenta, agora, gift card da Play Store, tem de dez reais, tem de quinze, tem de vinte, tem de vinte e cinco, tem de cinquenta e tem de cem reais, mano, é, mano, Isso mesmo, e, tipo assim, você pode confiar no aplicativo, quando você for fazer resgate nele, vão pedir um e-mail pra eles enviar o código pra você, você pode confiar, colocar seu e-mail no aplicativo certinho, que eles vão pagar você, beleza, e é nóis, mano, coloca o código do lado aí, deixa o like, tamo junto, é nóis, troca.